A gente falou da importância de contar boas histórias, de criar-se boas histórias e tudo mais. Mas eu queria entender por que a gente tem essa fixação tão grande por reality show. Porque o reality show, tecnicamente, ele não é roteirizado, vai. É roteirizado. Até o talo, dependendo do reality show, é muito roteirizado. No Brasil, não tanto quanto nos Estados Unidos. Esses que você vê da Discovery, que coloca lá... Ah, sim. Mãos à obra é, pô, beleza. Roteirizado. Aqueles que colocaram no meio do mato. Aqueles que vão fazer uma jornada pelo Ártico, não sei o que lá. Roteirizado pra caramba. Até o talo. Um casamento às cegas. Casamento às cegas. Esse é da... Netflix. Da Netflix. Também teve suas polêmicas aí no passado. Porque ele é muito randômico. É muita maluquice pra ter roteiro ali e funciona bem. Ali eu acho que não é. Como que é o roteiro de um reality show? Não é necessariamente na criação da história. Mas na ênfase que vai ser dada na edição. É a edição que é o mestre da história de um reality show. Edição é um negócio tão perigoso que, dependendo da forma como você fizer, você pode alterar completamente o sentido das coisas. Você tem o Franken-Biting, que é uma técnica de você usar um áudio que era de uma cena e colocar em outra. E isso é normal. A gente faz isso no YouTube o tempo todo. Que eu tô gravando e tal. Putz, errei aqui. Melhor eu trocar. Vou colocar uma cena de um filme passando e vou colocar meu áudio que era lá da frente e vou colocar aqui. Beleza. Não vai alterar minha mensagem. Sou eu que tô fazendo sobre mim mesmo. Mas isso, às vezes, altera o significado da coisa. E tem muito reality show que faz essas trocas de cena ou a forma como vai fazer a edição. A música que vai colocar de fundo na hora que mostra determinado personagem. Às vezes fazem tratamento de cor. Porque eu vou colocar aqui uma cor mais vibrante ou aqui uma cor mais sombria quando aparecer esse personagem. Porque eu vou levar, induzir o público a ter tal sentimento pra esse personagem. Então vai começar com... Quando eu mostro esse personagem, uma cor um pouco mais sombria. Pronto. Você já criou seu vilão. Você vai colocar uma musiquinha mais alegre. Vai colocar ali um frevo na hora que mostra determinado personagem. Pronto. Já criei o palhacinho da história que vai brincar aqui e que todo mundo vai gostar. Então é na edição que eles conseguem fazer esse tipo de coisa. E assim, levar reality show a sério não é a coisa mais inteligente a se fazer na vida. Porque a pessoa ali já tá se auto-editando. Você não vai estar diante das câmeras. Eu tô aqui falando diante da câmera e eu tô pensando, cuidado pra não ser cancelado, Jurandir. Imagina um cara que tá diante de milhões de brasileiros num BBB. Ele vai estar o tempo todo, não fala isso, não fala aquilo, não fala isso. Não é à toa que a menina ficou enlouquecida. A Vanessa Lopes. Precisou sair, porque cara, ela entrou tanto nessa de se auto-editar e de ver, cara, tem alguma coisa louca acontecendo. E também de pensar na edição que estão fazendo, como que estão manipulando isso. E eu vou sair daqui como uma vilã, vão me cancelar. Entrou numa bad vibe tão grande que a menina entrou numa neura, teve que sair, fazer tratamento psiquiátrico, se explicar depois. Porque aquilo não é vida real. Agora o problema é a gente levar em consideração e achar que a opinião que a pessoa acabou de dar ali no meio de uma piada, pronto. Isso reflete o caráter indelével dessa pessoa. Cara, pelo amor de Deus, é só um reality show. Mas não é reality, é só show, na verdade. Muito mais show do que reality. E por que a gente gosta tanto disso, bicho? É aquilo que vem desde a janela indiscreta, né? A gente gosta de vigiar a vida do outro. A gente gosta de ver a vida, porque assim, drama é a vida, de acordo com o Hitchcock, drama é a vida, mas sem as partes chatas. O reality show, ele vai mostrar a vida do outro, cortando as partes chatas. E aquele que é louco o suficiente vai pagar o perpêvio e vai ver, inclusive, as partes chatas. Aí essa é uma pessoa diferenciada das demais. Mas ela gosta de imaginar como que seria uma pessoa comum numa situação extrema. A gente gosta de ver pessoas como nós, porque num filme você não está vendo pessoa como você. O Batman não é como você. Você não tem a história de origem do Superman. Você não é igual às pessoas do filme, por mais que ele seja realista. Num reality show, você tem a impressão de que é uma pessoa comum, que veio de uma cidade que eu conheço, que tem um background que é parecido com o meu. Eu vou ver como que essa pessoa reage, ainda mais interagindo com outras pessoas famosas, disputando um prêmio, até que ponto essa pessoa vai, o que que ela vai acontecer de transformação. Você vê todo o arco de transformação de como a pessoa entra, como a pessoa sai. Então, é uma curiosidade, é uma vontade de se encherir na vida dos outros, que é o espírito de fofoqueiro, que é muito forte no ser humano. E daí, quando você vai ver um reality show, nada mais é do que isso. Você vai poder, você foi permitido fazer fofoca à vontade de se intrometer na vida de uma pessoa, nos momentos mais íntimos, para ver aquilo que você sabe que não é completamente real, mas que reflete muito daquilo que você pensa também, daquilo que você faria escondido. É engraçado, porque o George Orwell falou disso numa sociedade distópica. Big Brother te vigiando o tempo todo, mas você não quer ser vigiado, você quer vigiar. Se você for o Big Brother, na distopia de George Orwell, vigiando e controlando o resto do mundo, bacana, você não quer ser o vigiado. E é isso que o Big Brother dá para você. A opção de você controlar a vida do outro, é muito poder que te dão na mão. Você pode votar e decidir se essa pessoa vai se lascar ou não. É muito poder que dão para você apertar ali, votar para a pessoa. Então, eu acho que é isso. É a vontade de se intrometer e controlar a vida do outro que o ser humano tem. Boa, excelente análise, hein? Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com Jurandir Gouveia. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte aqui. Com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu.